Pode começar. Obrigada, hein? Imagina. Então, novamente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse momento de troca de conhecimentos, de incentivo à pesquisa. E dentro desse eixo de direitos humanos e conflitos internacionais, eu desenvolvi uma pesquisa, e se tornou um artigo, intitulado Albert Camus e o Absurdo da Crise Migratória Europeia. Em que pese não esteja aqui falando em coautoria, mas eu não poderia deixar de fazer uma referência ao professor Pietro Alarcon, para quem o conhece, muito importante realmente nessa área de direitos humanos. que, de certo modo, me incentivou, durante as suas aulas, a desenvolver esse gosto por essa narrativa, por essa pesquisa. Ele que realmente, em que pese a importância do livro estrangeiro, ele que, de fato, insuflou em mim esta vontade, e terminou culminando com essa pesquisa. Então, sem mais delongas, continuando aqui, eu não poderia iniciar a minha apresentação, a minha exposição, que não fosse, de alguma forma, homenageando Camus. Então, para mim, eu desenvolvi uma frasezinha, chamada Somos insensíveis ao que nos convém, né? Afinal, Mersot é acusado da insensibilidade pela morte da mãe ou por ter assassinado um homem. Esse é o centro da questão que Albert Camus apresenta no livro estrangeiro, publicado na França, em 1942. Então, homenageando Camus, essa pesquisa se propõe a refletir se a contemporaneidade deve ser acusada da insensibilidade pela morte dos migrantes no mar ou por privilegiar questões puramente econômicas frente ao direito fundamental à vida. Então, no livro estrangeiro, Camus retrata o aspecto primordial da sua base filosófica, que é o absurdo. Para ele, a questão vital é a de como o homem pode encontrar sentido na sua vida em um universo absurdo, onde ele se torna perfeitamente consciente que a sua existência não tem nenhum significado ou valor objetivamente apresentado, devendo criar ele mesmo um significado sozinho. Então, em vista disso, o homem tem que buscar preservar o que julga ser verdadeiro e realizar o que, segundo Camus, é o seu único papel em um mundo absurdo. Viver, ter consciência de sua vida, de sua finitude, de sua revolta, de sua liberdade. Ou seja, para ele, viver o presente. Isso é tudo que importa. para o homem em Camus. Então, assim, se Albert Camus defende que o único papel de um indivíduo que ele pode possuir nesse universo absurdo é viver, tendo absoluta consciência da sua liberdade, no que consistiria o direito à vida. Então, na concepção do ministro, Alexandre de Moraes, o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que ele constitui em pré-requisito a existência e exercício de todos os demais. Então, com a consolidação jurídica e social desse direito à vida, ele se tornou uma norma, obviamente, imperativa, consultuet... consultuet... Desculpe, o nervosismo, gente. Consuetuidinária e principiológica, de sorte que é reconhecido por toda a comunidade internacional e pelo direito internacional efetivando-se como uma norma superior àquelas declaradas pelo Estado. Todavia, as notícias das mortes dos imigrantes no mar Mediterrâneo parecem desafiar constantemente a eficácia de tão fundamental direito. Então, se Mersot, o personagem do livro estrangeiro, vive apenas o presente, tem propósito algum que não seja viver, a crise migratória europeia também nos apresenta os indivíduos preocupados apenas com o presente, nos dois polos da difícil equação. Então, se não existe uma natureza humana, apenas o ser, o fazer, o agir, que atitude que a gente pode esperar dos políticos que apenas veem nos migrantes números e não pessoas? Que atitudes a gente pode esperar dos migrantes que sem perspectiva que não haviam nos seus países originários se aventuram para buscar novas perspectivas? Então, é possível traçar uma interseção entre o pensamento de Camus e a vida desses imigrantes que em seus países natais acordam todos os dias buscando sobreviver apenas mais um dia em meio à guerra e à fome, esperando o dia seguinte e o resto da semana que serão iguais. É como o Sísifo que carrega sua rocha montanha acima até perder as forças e a pedra rolar montanha abaixo, momento em que recomeçar a subir a rocha. Então, nessa perspectiva, eu fiz vários questionamentos, tais como seria o migrante um homem absurdo que se lança ao mar em uma embarcação improvisada, aceitando a condição de que pode morrer no percurso, vivendo apenas o presente, buscando não sentir ou se resignar, apenas viver um dia por vez e aceitar as consequências do seu ato? Teriam os políticos europeus alguns traços do pensamento absurdo de Messeure, nem bons, nem maus, nem morais, nem morais, apenas estando dispostas a ouvidar o direito fundamental à vida de alguns indivíduos sem rosto, apenas números em um imenso mar, pois não são cidadãos europeus que merecem sua preocupação e empenho? Deveriam os governantes da Europa se preocuparem com a vida dos imigrantes no mar Mediterrâneo quando não foi a eles questionados primeiramente se poderiam recebê-los? Devem eles garantir o direito à vida e existência digna dessas pessoas frente ao interesse econômico de todo um bloco? Também seria um questionamento se os cidadãos europeus que fazem suas caminhadas nas praias lá na Europa, desviando dos corpos na areia, os corpos dos imigrantes que chegam mortos da travessia, seriam esses a tradução do estrangeiro da obra de Camus homem estrangeiro do mundo e aos olhos dos conceitos morais e éticos que estão atribuídos ao seu tempo? E por fim, as crises econômicas políticas de determinados países devem ser resolvidas por países terceiros? Existe uma dívida histórica a ser paga pelos europeus? Ou assim como se determina o personagem de Meusser apenas deve ser considerado o contexto presente? Então, a minha pesquisa basicamente buscou trazer esses questionamentos e reflexões sobre a crise migratória da Europa através de uma análise baseada no livro Estrangeiro de Camus e ao apresentar a visão de que todos os indivíduos possuem um pouco de Meusser não sendo bons ou maus nem morais nem morais nem morais em relação às atitudes que observamos ou tomamos frente à questão dos migrantes a gente observa que não é possível fugir a reflexão que o mundo segue no presente dia após dia assistindo ao noticiário com bastante indiferença a morte de milhares de pessoas sem rostos confiantes que a vida deve prosseguir em que a morte delas decorreu de suas próprias escolhas ao se lançar ao mar buscando uma vida que não lhe pertencia encontrando na morte a consequência de sua escolha assim como com oração indiferente de Meusser as notícias de novas mortes vão sendo lidas ou vidas esquecidas na correria da rotina de todos nós europeus ou não que preocupados com os problemas particulares das nossas próprias vidas a manutenção dos nossos empregos o sustento das nossas famílias a ameaça terrorista o aumento de casos de mortes pelo covid ignoramos os apelos silenciosos de quem assim como os demais apenas desejava continuar vivendo por fim longe de se propor apresentar respostas para como deve ser tratada a questão da crise migratória europeia a minha pesquisa se propôs a trazer questionamentos inclusive morais que devemos fazer e ousa-se afirmar que de fato parafraseando Camus o mundo é absurdo e o mais importante é superar pensamentos puramente xenofóbicos e evitar a busca de soluções voltadas puramente a extremismos econômicos uma vez que o direito à vida o direito de viver de milhares de pessoas também deve ter voz e ser premissa importante na equação era isso muito obrigado espero que tenha sido possível a todos ouvir devolvo a palavra mesmo e agora então eu faço a palavra para o Leonardo Niveiro e a Fátima Paula que estão presentes na Universidade Presidiana Sim estamos presentes Boa tarde a todos cumprimento a todos no nome do Instituto e também a todos presentes online e presencialmente gostaríamos de saber se a gente pode iniciar a fala sim obrigado primeiramente eu iniciarei o tema do trabalho e a Eva Rissiardi ela vai finalizar a nossa fala e dentro dos nossos dez minutos bom eu gostaria de agradecer a própria organização de deixar o nosso tema logo em seguida do tema da Roberta que foi muito bem exposto porque tem uma conexão direta ou indireta que ela falou da indiferença do europeu que eu acredito que não é nem da pessoa não é do cidadão europeu mas é muito mais dos estados europeus da União Europeia e isso se conecta com o nosso tema porque a gente vai falar sobre o conceito de direitos humanos como sendo um conceito epistemologicamente e politicamente cunhado pelo Ocidente e Ocidente a gente entende aqui Europa Estados Unidos e propagado sem qualquer adaptação para o restante do mundo então e claro a gente relaciona isso a a recente crise não tão recente mas dependendo das crises que a gente menciona as recentes crises do papel do TPI em relação aos países africanos a gente entende que a criação do conceito de direitos humanos o seu contexto seja político seja jurídico seja econômico ele é todo voltado para a história e a linearidade histórica da Europa a gente tende até a estudar dentro das das academias de direito uma determinação muito ficcional até do conceito de direitos humanos a gente tenta voltar na magna carta a gente fala de um direito que veio da Inglaterra na antiguidade ou da França com a revolução mas os direitos humanos até como já foi falado aqui em outras apresentações anteriores ele é cunhado a partir do final da segunda guerra para a reconstrução do mundo e aí do mundo de novo a segunda guerra ela toma toda essa centralidade para a história do mundo porque ela ocorreu na Europa assim como a guerra hoje entre Rússia e Ucrânia toma toda centralidade no mundo porque ela ocorre na Europa então os direitos humanos eles são importantes sim a gente não nega a importância deles mas eles são um conceito completamente europeizado e distribuído para o restante do mundo como se o restante do mundo não tivesse cultura e juridicidade ou direito suficiente para resolver suas próprias questões inclusive alguns dos países que mais violam direitos humanos no mundo aqui eu falo especificamente dos Estados Unidos ele viola com a narrativa de estar protegendo direitos humanos seja por invadir países ou incentivar invasões de países a própria criação contexto criacional da declaração dos direitos humanos declaração universal dos direitos humanos ela vem em resposta ao holocausto nazista que foi uma das maiores tragédias que ocorreu na história da humanidade com certeza mas há um silenciamento histórico sobre um genocídio se não igual ao pior que foi propagado pelo rei Leopoldo II da Bélgica no Congo e aí a gente aí sim a gente consegue também traçar um paralelo entre a revolução francesa e os direitos humanos porque do mesmo jeito que a gente fala em direitos humanos pós-segunda guerra e o colonialismo no continente africano continua a divisão do continente africano conforme a vontade dos europeus mudando um ou outro país justamente por conta do resultado da segunda guerra também continua sem mudança verdadeira sem respeitar tradicionalismo sem respeitar etnia sem respeitar conceitos tribais dos povos africanos assim também quando a França faz sua revolução falando em liberdade igualdade fraternidade mantém-se em quase todo o restante do mundo escravidão que leva o Haiti a fazer sua revolução ou seja novamente a Europa faz no fim do século 18 um conceito completamente avançado de liberdade de progresso que serve para os europeus e a Europa faz de novo um conceito completamente avançado de liberdade de proteção que são os direitos humanos no século 20 que serve para o contexto europeu eles tentam pregar isso para o resto do mundo mas sem respeitar as especificidades do restante do mundo e entra aí sim em conflito com a realidade atual dos países africanos que em algumas amostragens de 10 denúncias ou condenações no TPI no tratado no Tribunal Penal Internacional do Estatuto de Roma de cada 10 9 às vezes eram de países africanos isso demonstra que a colonialidade e o colonialismo continuam fortes no século 21 isso justifica a contrariedade de diversos países africanos a retórica e as condenações do TPI seja descumprindo seja se colocando contra o TPI seja buscando até mesmo uma saída do próprio TPI claro que a saída do TPI agora sim falando sobre a juridicidade do TPI a saída dele não anula as condenações anteriores dos estados que eram membros enfim tudo isso demonstra que o conceito de direitos humanos ele não está adequado e adaptado para as culturas de todas as pessoas humanas de todos os povos da humanidade e sim a uma cultura específica e utilizando até como referência o texto do Paulo Vitória isso Paulo Renato Vitória que está bastante mais completo que o nosso uma excelente fonte de pesquisa também a gente coloca não em dúvida a necessidade de direitos humanos mas de quais direitos humanos buscando em Etienne Lohois que é um autor francês que estuda muito o contexto africano ele fala das instituições jurídicas da juridicidade do direito que não são adequados de uma cultura para outra não basta que por exemplo trazendo para o nosso contexto nós colocássemos a justiça dos Estados Unidos para julgar casos no Brasil ou trouxéssemos de lá para cá isso não tornaria a nossa justiça mais eficiente não tornaria a nossa justiça mais rápida e muito menos tornaria as nossas decisões mais justas na verdade a gente criaria um um frankstein de aculturação e de desrespeito seja a história a cultura ou a epistemologia brasileira aqui nessa hipótese que eu trouxe e é isso que o TPI no conceito de direitos humanos completamente ingestado completamente voltado para a epistemologia a cultura e a história europeias aplica no restante do mundo um mundo que diferentemente da América Latina ele não é completamente ocidentalizado e nós temos que entender o nosso papel no mundo também não somos parte do ocidente somos ocidentalizados e para a gente esses conceitos eles se tornam mais lógicos mais aceitáveis mas para o restante do mundo não seja o mundo árabe seja o restante do Oriente Médio seja o mundo dos povos africanos seja o mundo dos países asiáticos também não é possível que a gente adote um único conceito e ainda mais com essa dualidade tremenda que é guiada muito mais por poder político do que por razão e juridicidade poder político e poder obviamente econômico também e aqui eu falo dos países centrais OTAN e Estados Unidos que a retórica dos direitos humanos para eles serve apenas quando lhes dá gosto porque não serve para quando eles são os perpetradores das violências contra os direitos humanos eu passo agora a palavra para a Eva que vai finalizar aqui nossa apresentação Obrigada Leonardo muito obrigada pela palavra cumprimento a mesa os colegas que estão presencialmente no evento e os colegas aqui na sala virtual aqui serei muito breve em atenção ao nosso tempo falando um pouco aqui das nossas conclusões no artigo todos me ouvem bem? Sim? Ah tá ótimo continuando o que a gente identificou aqui por meio da nossa pesquisa que colocamos na conclusão do nosso artigo foi uma relação de dominação colonial que ela contribuiu para um padrão racista de poder que transcende as relações políticas econômicas e comerciais colonialistas a gente identificou que tanto a Europa quanto os Estados Unidos eles assumiram uma posição de centralização e propagação dos direitos humanos sob a sua ótica e que isso interferiu na sua aplicação efetiva desses direitos nas colônias aí a título de exemplo como o Leonardo mencionou a gente teve a gente identificou a acusação feita pelos pelos Estados africanos em relação ao TPI falando que eles adotaram uma atitude neocolonialista e racista em relação a alguns países e que justificou inclusive a criação de um tribunal africano de justiça de direitos humanos para solucionar essa questão e ele não seria um tribunal nacional e sim um tribunal supranacional e complementar ao TPI então a gente concluiu que é evidente essa priorização epistêmica hermenêutica e política individual dos direitos humanos colocamos nosso artigo que os mecanismos existentes de proteção dos direitos humanos e das democracias liberais elas podem e devem contribuir para proteger as lutas de determinados grupos que estão em situação de vulnerabilidade e exclusão então concluímos que as contradições em relação à aplicação dos direitos humanos em determinados grupos elas geram uma perseguição de determinadas classes e que isso deve ser combatido bom então foi muito breve aqui até para ficarmos dentro dos 10 minutos agradeço a atenção de todos e volto a palavra à mesa nós passamos agora para a Xenia Maia e Ana Carolina Alves da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro o tema aos direitos humanos diante das vulnerabilidades climáticas lembrando que vocês têm o máximo 10 minutos representes representes quênia e Anacalim bom nesse caso então nós poderemos encerrar essa mesa todas as aposentações já foram feitas só pra gente só eu agradeço a presença de Deus desculpa a minha companhia pelos trabalhos apresentados boa tarde pessoal tchau tchau tchau